Você é mais do que útil. Você é o motivo da colheita da Segura Árvores existir. Puxa vida, vamos acabar logo com isso. Por que estão todos felizes com esse festival de Segura Árvores? Todos estão animados com a mudança das estações. O frio, as bebidas quentes, a queda das folhas, as roupas quentes e aconchegantes. Não esqueça dos cachecóis. Os cachecóis. E o mais importante de todos, as maçãs agarradas. Ah, elas não podem ser tão boas. Nada é tão bom assim. Então quer dizer que você nunca comeu uma maçã agarrada? Não gosto de experimentar coisas novas. Mas até você vai gostar delas, Gloomy. Elas são doces, crocantes, deliciosas. Shhh, vamos ver se isso é verdade. Mas elas ainda não são maduras. Azedas. Hum, murcha. E não tem nada de deliciosa. Não entendo como alguém pode gostar disso. Exceto eu. Mas ela não está pronta. O sabor só vai mudar quando estiver madura. Mas não quero que ela mude. Ela é perfeita do jeitinho que é. Não está dizendo o que eu acho que está dizendo, né? A fruta deve continuar azedada. O Festival das Segura Árvores está cancelado. Eu sabia que iria dizer isso. Fala sério. Voltem aqui, nuvens. E tragam suas gloriosas sombras com vocês. Nunca imaginei que as maçãs agarradas fossem tão hueca. Oh, me pergunto o que mais eu tenho perdido. É, sim, exatamente. Por que não me deixa mostrar algumas das coisas maravilhosas do reino? Que mudam? Como posso usar meu cachecol novo nesse calor? Por que ninguém aqui pesa nos cachecóis? Fazendeiro Mozer, o que acontece se as Segura Árvores não largarem as maçãs agarradas para hibernar? Oh, minha nossa. Se as Segura Árvores não hibernarem, elas ficarão irritadas no próximo verão. Peraí, o que isso quer dizer? Resume em termos de maçãs agarradas. Elas ficarão azedas não apenas este ano. Ficarão azedas no ano que vem e no ano seguinte também. Não me diga que no ano seguinte também. No ano seguinte, não. Então temos que ajudá-las a conseguirem hibernar. Se encontrarmos uma forma de acalmarmos as Segura Árvores, elas se sentirão bem e irão dormir. Isso é possível. Quem é a Árvore Boazinha? É você? É você, sim. Dá uma frutinha para o fazendeirozinho bonzinho. Dá uma frutinha. Essa não. As Segura Árvores já estão tão irritadas que não vou mais conseguir hibernar. Mas assim não teremos nenhuma maçã agarrada docinha. Ei! Soltem já esses fazendeiros! Essa não.